Olá, como é você? Passando por aqui para agradecer pela sua participação e de milhares de outras pessoas nas nossas redes sociais. Por conta disso, nós conseguimos bater algumas das nossas metas de seguidores em algumas das nossas redes. Como você deve ter notado, eu estou empreendendo nossos projetos culinária e terreiro e levando até você os meus conhecimentos de saberes e sabores da culinária ancestral e de minhas vivências, mas ainda não estou me dando por satisfeita e pensei em uma forma de levar até você meu agradecimento em forma de presente. Lembrei também que estamos em um mês comemorativo, setembro é mês de caruru na Bahia. Então, quero levar para você uma oportunidade única.